Olá, aqui é o André Luiz e nesse vídeo eu quero falar para você que eu estou fazendo ele justamente com o coração na mão porque eu estou muito emocionado com duas coisas que aconteceram e é um marco aqui no conteúdo que eu venho compartilhando com você. A primeira coisa é que a Sofia Ferreira, lá de Cabo Verde, então é o conteúdo aqui do Venda Software, rompendo fronteiras, chegando muito mais longe, ela me escreveu lá de Cabo Verde que ela tem uma situação na empresa dela, que ela tem um software que tem um alto valor, o preço é o mais alto do mercado e tem alto valor na qualidade do trabalho, nos serviços, etc, mas em contrapartida, na situação que ela me escreveu, os próprios empresários, o mercado onde ela atua, não só a concorrência tem o preço muito mais baixo, mas como os próprios empresários não dão atenção à gestão da própria empresa usando tecnologia. Mas antes eu quero convidar você para entender como é que a Sofia chegou até mim. Então assiste uma parte aí de um vídeo de um grande cara, um monstro das vendas aqui nas redes sociais e principalmente no Brasil. Olha só! Galera, estamos indo passar a semana inteira rodando, vamos fazer um evento em Guarujá, para o Gigante, JBS, depois vamos fazer Porto Seguro na terça, Porto Seguro em Recife na quarta, e depois vamos fazer Fortaleza. Vamos rodar o Brasil inteiro aí com treinamento durante a semana, mas eu queria falar sobre aquilo que eu falo muito que é a questão de missão, né? Olha que interessante, eu recebi um pedido da Josi, que ela é de Cabo Verde, né? E ela me pediu informações, enfim, ela estava um pedido na área de venda de software, eu trabalho com TI, com software, e eu acionei um grande parceiro, né? Um baita de um cara, com a mesma missão nossa, que é o André, especialista em venda de software. Vou até marcar ele aqui. Se você não conhece, cara, e trabalha nessa área, segue esse cara, ele é fantástico. E aí ele deu um baita de uma mão, deu várias dicas para ela, e ela mandou já agradecendo, que foi sensacional, que resolveu muito problema dela. Vou marcar ele aqui, segue ele. Pô, Tiago, então se você está assistindo aqui esse vídeo, eu quero agradecer mesmo, irmão, de coração mesmo, por ter me recomendado lá para a Sofia, para ajudar no problema dela. Então a única forma que eu tenho de compartilhar, na verdade, de retribuir essa indicação que você me deu, é justamente convidando você, que está assistindo agora esse vídeo, para seguir o Tiago Konser. Aqui na descrição desse vídeo tem o link do canal dele, e eu faço questão que você siga, porque ele realmente é um monstro, ele tem muito conteúdo, é um cara, é o palestrante de vendas mais contratado no Brasil, eu super recomendo, porque é um cara que eu, inclusive, aprendo muito com ele também. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela recomendação, tá bom? Então antes de falar o que eu quero passar aqui para você, se inscreva no meu canal e aperta no sininho para o próprio YouTube, lembrar você que tem um conteúdo novo aqui. Bom, então o que a Sofia me escreveu? Eu vou ler aqui para você o comentário dela lá no meu Instagram. Ela escreveu o seguinte, qual é o conselho que o senhor me daria para que eu possa ter êxito nas minhas propostas de vendas, uma vez que o preço dos serviços que a empresa pratica é o mais caro do mercado? E aí eu perguntei para ela, fiz algumas perguntas para ela, para eu entender exatamente o mercado de software, ou até mesmo o mercado comprador de software, que são as empresas para as quais ela vende, como é que é a maturidade, né? Ou como é que é a percepção de usar ou não um software para fazer o controle das empresas. E ela me disse que o mesmo acontece lá, o que acontece aqui no Brasil e alguns empresários, em alguns segmentos, acontece lá também. A verdade é que quando a gente tem um software com alto valor agregado, uma tecnologia, várias funcionalidades, o seu software resolve vários problemas que a empresa tem, lá na outra ponta, o próprio comprador de software, ele tem que entender que aquele valor faz sentido para ele fazer algum investimento. Quando ele não tem uma maturidade de gestão, ou quando o empresário não dá importância para o software, é bem difícil você trabalhar a questão da qualidade, ou a questão da sua tecnologia, todos os seus fatores competitivos em cima desse mercado, porque ele não vai realmente dar valor, a não ser que você use técnicas apropriadas para fazer com que ele descubra que realmente faz sentido fazer um investimento. Senão ele vai sempre encarar que o software é um custo. E essa é a minha missão, trazer aqui muito mais para você, sugestões e alternativas para você conseguir levar essa mensagem de alta qualidade para o mercado. Bom, mas a sugestão que eu dei para a Sofia é a seguinte, quando a gente tem, então, já sabe que o mercado não tem maturidade de gestão para fazer a compra do nosso software, e nós estamos com preço e temos já uma fama de preço elevado, é muito importante a gente trabalhar a questão da marca, do branding dentro do seu mercado, fazer, obviamente, informar o mercado o porquê que você tem o preço tão alto assim. E aí, sempre atacando os problemas. Agora, se ela tivesse a possibilidade de trabalhar um pacote dentro do próprio software, ou talvez uma outra solução de entrada a um preço mais acessível, ou seja, eu pego um software grande, faço um pacote, faço um produto de entrada, levo esse produto para o mercado, que é, inclusive, o que várias empresas aqui no Brasil de grande porte estão fazendo, é uma alternativa. E ela conseguiu aplicar essa ideia, usou algumas técnicas que eu coloco aqui no canal, e olha só o que ela me disse depois. Olá, Sr. André. Olha, hoje consegui fechar um negócio em que a nossa proposta tinha o preço mais elevado, entretanto, consegui fechar porque vendi o valor ao cliente. E tenho seguido muitas das estratégias de fechamentos que o senhor tem partilhado. Muito bacana, né? Eu espero, então, que você também tenha gostado dessa sugestão de empacotar um produto para fazer a entrada, porque uma vez que você entra no cliente com um produto principal ou um produto de entrada com um preço mais adequado ao que o mercado entende como um preço ideal, eu tenho certeza que você vai amadurecer a gestão desse cliente, e aí você vai ser parceiro de software e de tecnologia com ele pelo resto da vida em que ele tiver aquela empresa. Então, se você gostou dessa dica, compartilhe com seus colegas, com a sua equipe de vendas, e peçam para ele se inscrever no canal também para eu notificá-lo sempre que tem um conteúdo novo. Eu quero o seu apoio para nós fazermos dessa a maior comunidade de vendas de software do Brasil. Um grande abraço e até breve! Um grande abraço e até breve!